Música Portão do Traidor vá ao ponto de partida da missão Vamos lá Eu vou pegar essa memória de Laracne e daí vou lá para a missão Música 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 Formação de quem mais eu quero aqui? Opa! Opa! Que? Opa! Ele me chamou seu pai, e eu o julgou. Ele adorou minha fome, mas ele chamou a fome. Nós fomos como um. Agora eu vivo na escuridão, nas crenças do seu empire. Eu exploro o web da fete, o silêncio silêncio ao seu crescendo poder. Seu domínio everlasting. É hora para mim. Olha aí! A Shilob tava sempre lá em. Então vamos para a missão. A Shilob pode revelar a fortaleza de Saron. Nós a precisamos. Mas a que custo? Eu vejo a rádio! Eu gosto do som do que! Mas eu vou pegar minhas mãos para você. Ficou! Você não é uma espécie de me. Ficou essa fome! Eu não acho que nada foi... Vamos lá. Seelob can help us weaken Sauron's forces. She is skilled at using the truth to weave her lies. Fuin. 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 It changes my dark magic Summonies. They're fancy trademark kind of happenlings. Wait, over there! Você vê isso? Ele está morto! Alguém está morto! Tomem o cuidado! Eu não posso dar a mesma coisa! É um tricolos! Eu estou brincando de tricolos! O que é isso? Portão do traidor Minas Itil está prestes a ser derrotada. Laracna ou Xilop pode ser capaz de ajudar, mas a que custo? Dá bastante espaço aqui E... O que você pode ver Sauron's fate? Delaus's weakness, então nós podemos derrotá-lo A sua visão é limitada. Eu gostaria nada mais do que ver seu tormento. Para ver ele pôr em frente a mim. Minha visão é fixada na fate da Terra. Retire o que você tem perdido de mim, e eu vou trazer Sauron para você em chaves. Por que eu fazer isso, Ringmaker? Você e Sauron são uma. É isso o que você procura? Vagorias e riddles? Ela não é nosso aliança. Eu não sou de você. Venha, Talion. Veja através dos meus olhos. Vagorias e through my eyes... O que a defeat vem daqui? Segue-se! Minas Aethylhousa é um traitor. Mas... quem... Você confundiu ela? Traidor Ok Vamos ver o que as aranhas A cria de lá Da Shilob vai fazer Por terem ficado irritadas Vamos ver então As aranhas ali atacando Todo mundo As aranhas atacando os caras Que maneiro Eu fiz alguma coisa errada nessa Era para ter visto as aranhas Atacando sozinhas Os carinhas lá mas tudo bem Onde é que o Corralão está indo Siga o Messageiro Sem chamar atenção Ok Sem soar alarme É melhor dizendo Onde está 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 � Man Breaker! O Grave Walker está aqui. Ele está atrás de mim. Eu não sei dizer nada sobre o traitor, eu serei... O Grave Walker está aqui. Derrote o chefe, ok. Fraquezas... Atordoado por Academia dos Mosca. Pode ser morto instantaneamente usando veneno. Olha aí, eu tenho um... Como é que fala? Eu tenho um buff de veneno. E ele pode ser ferido a ataques a distância, pode ser ferido por execuções e ataques furtivos. Excelente! Eu tenho que interrogar o chefe. Você não ganhou nada de mim. Destruiu-se agora! Vem, Grave Walker! Não me engano! Estou prontos para morrer! Estou prontos para morrer! Estou prontos para morrer! Estou prontos para morrer! O que é que está a morrer? Bem... Estou prontos para morrer! Estou prontos para morrer! O que é isso? 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 Os perros para me arruinar com a Mississora 10 anos em Aníva 2 vezes Você é o que elas não vai E o que é isso? Tchau, tchau. Nossa, olha onde é que a flecha entrou. 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 Olha onde é que a flecha entrou. Pulei demais, pulei demais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, a missão é no outro mapa. A missão é aqui, ó. A missão é ter esse mapa aqui, tá aqui, tá aqui ela. Rapaz, a missão é no outro mapa. 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 O inimigo reuniu-se na arena e o rei bruxo lançou um desafio ao nunca morto. Isso vai ser bom, hein? Rapaz, a missão é no outro mapa. 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 Você entende? Que os Uruks são incapacitados de mercade, que meu pai já está morto. Ignore suas tentas, nós não temos que permitir... Os Uruks amam o espectáculo. Se nós pudermos distraxar eles na arena, nós pudermos ir para o seu campo e encontrar meu pai. Posso perguntar isso de você? Más... Más... Tremendo a cura em tão rápido. Tremendo a cura em seus campeões, e deve ser dito que ele tem uma grandeza na sua parte. É verdade, mas você e eu temos ele em nome. Tremendo a cura em sua cidade, e a cura de manhã vai ser curada por fogo. A Dark Flame dizem! Die! 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 Don't blame, bitch! You pathetic invader! I'll shoot a piece of it! Many to explode! You outriders are nothing! Whoa! Will the Dark Flame grant me strike? Ah! Eles também desafiam a morte, cara! Que foda! Time to explode! Que foda! Então... Eu volto ao Dark Flame. Mas ela vem para tudo! Ela vem para você, Man Swine! Como ela vem para sua cidade! Que foda! 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 Caraca, que massa! Meu Deus, que maneiro! Que maneiro! Você lutou bem! Muito bem! A Adriel precisa de mais tempo! Deve eu dançar com eles? Ou em uma maneira de falar? Deve eu dançar com ele! Vai ter que provocar a multidão! Beleza! Mas antes disso... Hum... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui... Aqui... Foda! Vamos lá! Vamos provocar! Eu vim para essa arena... Para encontrar o campeão de Sauron! Eu ainda estou esperando! Tão! Que massa! E está vindo um monte! Vem fora! Eu vou ter sua cabeça! Ei! Você não está indo fora da arena, você ouve? Você vai ser levado... por um docento de orcas! Vem em um docento de ordem! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Quem está vindo da uma coragem! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora! A CIDADE NO BRASIL Aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, que massa! Caraca, que massa! Let's get him back! Enough! Caraca, come back up again! Tired of this, Gravewalker? Caraca, come back up again! We've got him now, Len! No, this is wrong! You won't kill me today! Oh, shoot! Let's see you go! Strive, Blake! I stay blanched! Come on, Johnny! I don't think this would be too good of a show! Over very quickly, by the looks of this man-swein! Pior que ele tem, besta e besta... Caraca, que... Ele disparou um monte de chico, ai... Fale! 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 Yammil! Didn't see that character! How many times have you faced me? More than I can count! Terrible thing, unfinished business. Time to settle it all permanently. Right. Now! Não acredito. Não importa o tempo que você trabalha com essas pessoas, você não é mais uma deles. Essa vida está perdida. Tentar de novo. Ele é lentário. Agora. Eu não estou vendo nada. Que loucura isso aqui. 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 Seja seu mestre e dê-lo essa mensagem. Eu venho para ele! Vamos esperar que Idril encontre seu pai. Tudo que importa é o Palantir. Ele não pode cair em mãos do rei do rei. Ele não pode cair em mãos do rei do rei do rei do rei do rei. Claro. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Eu acho que esse personagem se tornou um Ranger... Ou um Tracker... Equivalente do Mordor, substituir seus anos de treinamento e substituir o Feral Cunning em vez de A gente vê se tem mais alguma missão aqui Aqui está a missão, antes do anoitecer Idril não vai se sentar como seu pai está levado por os Uruks Não, ela é um guerreiro e ela vai fazer o que é necessário Não vai se sentar como seu pai está levado por o que é necessário Segundo um rosto Idril não vai esperar enquanto os Uruks têm seu pai. Sua jovem é sua força e sua força. Eu não vou admitir para ninguém. Eu estou com medo. Muito mais do que qualquer warrior deveria ser. O reino não vai ficar com o reino.